Eu preciso de ti Como o cervo quebrama por água Eu preciso Eu preciso de ti Como terra seca e árida Eu preciso Não se afaste de mim Vê se ouve o meu grito Senhor, eu preciso Sou dependente de ti Tu és tudo pra mim Sem ti eu não vivo Completa-me como água é para o rio Reveste em mim como fazes com os lírios Faz-me sentir alegria Com os pássaros Dá-me forças pra cantar Cuida de mim como ave em seus ninhos Ampara-me como águia aos filhotinhos Mostra o caminho Pra que eu possa em cada passo Ter certeza de chegar Eu preciso de ti Eu preciso de ti Motivando os meus dias Eu preciso Eu preciso Tu és parte de mim A mais importante Eu preciso Nada sem ti tem valor A alegria e a dor tem o mesmo sentido Sentir o princípio Sentir o princípio e o fim Tudo é igual para mim Sentir eu não vivo Completa-me como água é para o rio Completa-me como água é para o rio Reveste em mim como fazes com os lírios Faz-me sentir alegria Com os pássaros Dá-me forças pra cantar Cuida de mim como ave em seus ninhos Ampara-me como águia aos filhotinhos Mostra o caminho Mostra o caminho Pra que eu possa em cada passo Ter certeza de chegar Completa-me como água é para o rio Reveste em mim como fazes com os lírios Faz-me sentir alegria Com os pássaros Dá-me forças pra cantar Cuida de mim como ave em seus ninhos Ampara-me como águia aos filhotinhos Mostra o caminho Pra que eu possa em cada passo Ter certeza de chegar Cuida de mim como ave em seus ninhos Ampara-me como águia aos filhotinhos Mostra o caminho Pra que eu possa em cada passo Ter certeza de chegar A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE Obrigado.